Até... Assina! L'antarim, van para mirar l'antar Van buscar tudo o qual que não se alega terras Faz respeito, norma e valor Corçou, não guarda, nem o rato mais Anxelo ainda, amigas dela, uou, uou Tanto é complicado, me complico, mimixou Dibirat tudo, eu dito, acompanha-me Riscat da corçou, per l'antar fi abec L'antar fi abec, l'antar fi abec L'antar fi abec, vamos morrer L'antar fi abec, vamos ter L'antar fi abec, atro dentro a ver Corçou, ahuê, nós turnavam L'antarim, van buscar 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 Vai nos cultura, vamos ter Vai nos nuturas, vamos ter Nos reis, vamos ter Vamos ter, let'si ter que dava E se quer ir à béa da Vai nos dedicadá Vamos ter, let'si ter que ir à neuve Se quer carnaval, vai ser Vamos ter, vence, o carnaval Vai ser, let'si ter, let'si ter, amigou Vamos ver, vamos ver Eu prego o papo, eu não me pego o trinidadão Vamos surta, vamos ver Vamos surta, vamos ver Vamos surta, vamos ver Terezo má, prazer Terezo má, companheiro Terezo má, prazer Terezo má, prazer Vos ando acorda, gorsal, hein? Vos ando a querer ver? Vos ando pra buscar? Sim, sim, sim Terezo má, prazer Terezo má, prazer Terezo má, prazer Terezo má, prazer Busque, busque, busque Abuel nos bandera Busque Danos patrimonio Busque Trai-nos cultura Vamos surta, vamos surta Vamos surta, vamos surta, vamos surta Vamos surta, vamos surta, vamos surta Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem em sumar, aqui Vem em sumar, companheiro Vem em sumar, companheiro Vem em sumar, vamos ver Vem em sumar, vamos ver Vos andam corte, corsobe? Sim! Vamos a querer ver? Sim! Vos andam pra buscar? Sim! 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 Tene, suba, tete Tene, suba, papaiê Tene, suba, papaiê Tene, suba, papai, busque Busque, busque, busque Abuel, nos bandera Busque Danos patrimonio Busque Busque Pampusê Danos patrimonio